Julho é um mês que quando você pensa nele já remete às férias, viagens, descanso. Mas muitas famílias não podem sair de casa. Por isso a colônia de férias foi pensada para ajudar a divertir as crianças. Em Marabá, um novo projeto dentro da colônia de férias foi pensado e acontece pela primeira vez na cidade. É um modelo DIR Floor Time, a nossa colônia de férias, que é de desenvolvimentista. A gente segue a liderança da criança e com isso a gente vai tendo os estímulos que vão sendo ensinados a elas e elas vão nos respondendo com muita conexão e afeto. Com esta nova formação e conceito em colônia de férias, a terapeuta Angélica fala também sobre o programa. Ela explica como o projeto acontece. Foram cinco dias na clínica, lá na Desenvolva, as crianças participaram de atividades dentro das salas. Atividades lideradas por elas, mas era tudo no local fechado. Aí a gente fez essa segunda parte para muita estimulação sensorial, principalmente na questão da acomodação da criança. Que aqui elas fazem brincadeiras com pouquíssimos brinquedos. Na verdade, utilizam muito corpo, muito a terra, muito o verde. Para aproveitar, porque nossas crianças estão perdendo isso, quase não tem mais esse acesso à natureza. E foi por isso que a gente fez esse segundo local aberto. São 45 crianças participando da colônia de férias. E neste projeto que acontece em Marabá pela primeira vez, reúne crianças típicas e atípicas. Um trabalho de inclusão que deixa esse momento ainda mais lindo e divertido. Nós temos uma experiência já muito grande com crianças com atraso no desenvolvimento. Já tenho 20 anos que eu trabalho com isso. E então a gente, através do nosso estudo, da experiência, a gente decidiu que seria essa colônia que a gente abriria para todo o público. Mas a maior parte do nosso público são de crianças atípicas. Mas temos crianças típicas também, exatamente pensando nessa inclusão. E o que acontece muito é que as crianças típicas, elas acabam ajudando as atípicas e têm muita conexão umas com as outras.